Eu participei, gente, de uma audiência pública lá em Brasília essa semana, onde tentaram ridicularizar, onde tentaram ali menosprezar, diminuir o trabalho das comunidades terapêuticas, lançando mentiras e estar aqui hoje na comunidade terapêutica Nova de Paz aqui com esses jovens, olha, dizendo que eu sou um milagre, meu irmão. Eita, é ver Jesus de perto, veja que coisa linda, ó. Aquilo que parecia impossível, sim, comunidade terapêutica, com Jesus, não sei como tá errado. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, com um milagre estou aqui. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!